Bom dia para todos e bom dia a você que está sempre conosco aqui no canal Metro Linhão são 16 horas e 20 minutos hoje é 13 de setembro de 2022 nós estamos aqui no terminal de ônibus da estação Pituaçu e hoje nós vamos fazer uma viagem para Ilha de São João em Simões Filho e vamos aqui mostrar para você as chegadas e horários de saída do ônibus tanto do terminal Pituaçu como também da Ilha de São João ida e volta vamos mostrar para você o trajeto completo saindo daqui da estação terminal de ônibus do Pituaçu até a Ilha de São João em Simões Filhos vamos agora o horário de de chegada e saída do ônibus terminal Pituaçu Ilha de São João Línea 913 roteiro terminal Pituaçu Gal Costa estação Pirajá ligação Lobato Pirajá Línea Azul Avenida Suburbana Escola de Menor Rodovia Bia na cidade 528 no Deba Ilha de São João em Simões Filho horário de saída amanhã primeiro ônibus 425 450 515 550 620 7 horas 750 830 930 1010 11 horas e 1140 a tarde 12 horas 820 e 12 horas 12 horas 12 horas 13h30 14h20 15 horas 15 horas 15 horas 15 horas 16h20 e 17 horas a noite 18 horas 18h50 19h30 e o último ônibus saindo do terminal Pituaçu às 20h20 horas Sendo que o intervalo médio é de 40 minutos Assim como a linha 922 A linha 913, ilha de São João, Ternopo e Ituaçu Inicia sua operação com quatro veículos fixos E agora nós vamos mostrar para você A saída dos veículos da cidade de Simões Filho Em ilha de São João Em direção ao Terminal Ituaçu Aqui na cidade de Salvador Linha 913, ilha de São João, Terminal Ituaçu Roteiro, ilha de São João, rodovia BA 528, que é a Estrada do Zerba Escola de Menor, Avenida Suburbana, Linha Azul, Ligação Pirajá-Lobato Estação Pirajá, Galcocha e Terminal Ituaçu Saídas da ilha de São João Horário, primeiro ônibus 5 horas, depois 5h40, 6h20, 7h40, 8h30, 9h10, 10h10, 10h50 e 11h30 Pela tarde, 12h20, 13h30, 14h20, 15h15, 15h40, 16h40, 17h20 À noite, 18h18, 18h30, 19h30, 20h20, 21h e último ônibus Saem da ilha de São João, às 21h40, em direção ao Terminal Ituaçu, na cidade de Salvador Mostramos para você aí, os horários de ida e de volta da ilha de São João Terminal Ituaçu e Ituaçu, ilha de São João, na cidade de Simões Filhos E agora nós vamos seguir Com nossa viagem para a ilha de São João e Simões Filhos Neste momento nós estamos passando pelo corredor transversal 1 Da linha azul, ligando a ilha de São João Passando pela ligação Lobato e Pirajá Até chegar no Terminal Ituaçu Eu desejo a todos uma boa viagem Até chegar em Ilha de São João Aproveite e curta aí as imagens Até a cidade em Simões Filhos, em Ilha de São João I've been a long time without you I've been a long time without you I've been a long time without you Everything reminds me of you And everything is not tonight I've been a long time without you And all of those white houses Every sunrise is just for you So come along and take my time E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. A ilha de São João passando pela ligação Lobato-Pirajá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Chegamos aqui na cidade de Simões Filho, em Ilha de São João, foram 50 minutos de viagens saindo da estação terminal Pituaçu até chegar aqui em Ilha de São João após o desembarco dos passageiros o motorista vai aguardar 20 minutos e depois nós vamos retornar à estação terminal Pituaçu para encerrarmos a nossa viagem à Ilha de São João vamos aguardar aqui os 20 minutos e já já nós retornaremos para a nossa viagem de retorno à cidade de Salvador terminal Pituaçu ao lado da estação de metrô Pituaçu bem, aguardamos os 20 minutos e agora o ônibus vai retornar à estação terminal Pituaçu na cidade de Salvador saindo aqui da Ilha de São João já estou aqui adentrando junto com os passageiros no ônibus elétrico com destino ao terminal Pituaçu na cidade de Salvador já estamos saindo aqui da cidade de Simões Filho em Ilha de São João com destino ao terminal Pituaçu na cidade de Salvador é isso aí pessoal, esse é o vídeo se você gosta do tema de mobilidade urbana, engenharia e infraestrutura clique aqui embaixo na palavra inscrever dê aquele like, compartilhe nossos vídeos e não deixe de comentar nos vídeos do nosso canal ativa o sininho para receber notificações sobre o tema de mobilidade urbana, engenharia e infraestrutura eu vou ficando por aqui e obrigado a cada um de vocês inscritos e colaboradores que nos acompanhou nessa viagem do terminal Pituaçu a Ilha de São João na cidade de Simões Filho obrigado a cada um de vocês e até o próximo vídeo se Deus quiser e até o próximo vídeo